Aqui está a planta número 36 que nós estamos catalogando aqui na propriedade Essa daqui é uma trapoeraba, tem vários nomes e ela é uma planta ornamental O nome científico dessa planta aqui é Tradescantia zebrina E ela deve ter outros nomes populares que eu não estou me lembrando agora de cabeça Mas ela tem outros nomes populares, parece que é conhecida também como lambari E ela é bem rocheada por baixo, é bem roxinha por baixo E por cima é essa belezura aqui, é uma planta muito vigorosa, muito viciosa E ela é uma planta diurética, é uma planta boa para o sistema urinário Então ela vai ajudar muito o sistema urinário com infecções e a jogar líquidos fora Ela vai proteger os rins, é uma planta boa para os rins Mas existe um uso que eu aprendi com o professor Daniel Forjais E eu recomendo para vocês fazer um teste, experimentar, que é fazer um suco Você faz um suco com essa planta aqui Você pode fazer o suco junto com o limão Ou junto com o capim cidreira, com o hortelã Fica muito saboroso, gente Fica uma cor linda E um sabor incrível Então, se você tem essa planta aqui Você tem uma planta ornamental, olha para você ver Uma planta muito resistente, porque aqui no Paraná Então o sol que está realmente castigando muito as plantas As plantas nos vasos, elas estão sentindo muito E a Tradescante, a Zebrina, está aqui vigorosa Parece que nem está dando importância para o calor e para o sol Então é uma planta muito resistente Muito bonita também Muito bonita, muito ornamental E é vigorosa Você poda ela para fazer sucos, fazer chás E rapidamente ela está cheia de novo de folhas Então você pode cortar os ramos delas como um todo E fazer sucos E se você precisar Por uma necessidade Que o seu sistema urinário está precisando de uma planta Essa daqui também é uma planta recomendada Essa daqui é a planta número 36 A Tradescante Zebrina